O que é isso? Oi... Eu queria que soubesse que eu só estava tanto na escola dessa cadeira. Eu juro pra você. Eu nunca tive na escola. Nunca tive amigos. Isso é tudo meio... ...noo pra mim. Até amanhã. Até amanhã. Oi, por que eu tô neguejando? Oi, eu acho que eu tive uma ideia, Marinette. Primeiro dia na escola e já temos pombinhos apaixonados. Até parece, somos só amigos. Amigos? Excelente escolha, mestre. Foram feitos um para o outro.